Quero Internacional Serviço Muto Correia Sadomi Timorwan, no Fundação Centro Quase de Bruac, organiza atividade jornalista Kik, Ronyatema, Hackbit, Feto, Baliderança. O objetivo principal, o que a atividade é a oportunidade para a canora em Timorwan, o que se ensina o básico primeiro ciclo, lhe lhe o canora em feto, no canora em manecida, com condição de eficiência. E o que a atividade é a facilita estudantes ir a atudar a lei a direita, a fundadora da Fundação Centro Quase de Bruac, Isabel Ruac Ferreira, Ronyatema, Hackbitan, Nia Hanoum, com a desenvolvimento e educação Nia Timor-Leste, no papel feito e a desenvolvimento. A atividade é a dia que temos, o livro se envolve na barra ex-ira, prepara para sair jornalista, depois liga para a educação, e a atividade é a atividade, com a educação, com o papel médio. A atividade é a reportagem de Al-Nusá. A atividade é a atividade, a atividade de agro, precisa desenvolver a atividade de agro e a atividade de Timor. A atividade é a atividade, a atividade é a atividade, e a atividade é a atividade, a atividade é a atividade, serem e a revista me lhe ajuda. A atividade é a atividade internacional, até após a população Timor-Leste, onde há a rede de educação, e a uma qualidade, que promove e feito na barra ex-ira e a área de liderança. A atividade da cidade foi a primeira vez. Nós estamos fazendo a cidade de São Paulo, presidente da República, que nós estamos fazendo a atividade da cidade de São Paulo. Nós estamos fazendo a barra com o setor da cidade, e agora nós estamos fazendo a senhora Isabel. Nós estamos fazendo a educação, nós estamos fazendo a educação, e nós estamos fazendo a educação. Nós estamos fazendo a educação, e nós estamos fazendo a sektor de desenvolvimento. Nós estamos fazendo a educação, a educação da capital humana, a educação da EMA. Nós estamos preparando a educação para o futuro. Então, a educação é o tema principal. A educação, a educação, é inclusive. A educação é muito inclusivo. A discussão é a atividade regular do programa Revista La Faic Nian e a cada edição. Nós temos a discussão com a fundadora Centro Quase de Proacné no dar parte de Ida ao desenvolvimento do conteúdo Revista La Faic, edição Ida, na região rua Rua Nulo Resenhida, a BBC Publica e a Loura Rua Nulo Resenhida, em julho, na região rua Rua Nulo Resenhida. Octaviano Gomes, Jacinto Fouca, Ziamen. Octaviano Gomes, Jacinto Fouca, Ziamen.